Olha gente, as chuvas no Rio Grande do Sul também preocupam os pescadores catarineses. Será que a pesca da tainha pode ser afetada? A Grace Cisemel traz as informações pra gente ao vivo. Oi Grace. Oi Marta, pois é, essa é uma preocupação dos pescadores aqui do nosso estado de Santa Catarina, porque sabemos que a tainha é um dos peixes mais importantes para a pesca no nosso estado. E com certeza essa questão das chuvas no Rio Grande do Sul deve afetar a questão da tainha aqui do nosso estado. Isso porque a Lagoa dos Patos é considerada o berçário da tainha no país todo. E é justamente pra lá que tá indo toda a água dos rios do Rio Grande do Sul, estão descendo pra região sul do estado. E aí isso com certeza deve interferir. Aqui no Mercado do Peixe de Itajaí tem pouca tainha chegando. Esse daqui é o único box do Mercado do Peixe que tem tainha pra venda. Aqui a gente vê a opção com ova que tá sendo vendida a 30 reais o quilo e a opção sem ova, 20 reais o quilo. Os preços também estão um pouco mais altos que no ano passado, justamente por conta dessa dificuldade que o pessoal aqui tá tendo pra conseguir o peixe. Esse peixe veio de Garopaba, da pesca artesanal, que por enquanto é a única que está liberada, a pesca artesanal que é feita na praia. A pesca industrial começa só no dia 1º de junho. Vou conversar aqui brevemente com o seu Valmir, ele que é um boxista também, já foi secretário da pesca aqui do nosso município, é um entendido do assunto, né, seu Valmir? Vocês estão preocupados com essa questão porque deve atrapalhar sim a questão das enchentes, das chuvas lá no Rio Grande do Sul, justamente pelo berçário da tainha ser lá na Lagoa dos Patos, né? Bom dia pra você. Bom dia. Com certeza. É uma grande preocupação. Assim como aconteceu com o Camarão Rio Grande, que ano passado teve enchente lá na Lagoa, bem menor que essa, em proporções bem menores, e a gente esse ano sofreu com reflexos de não ter Camarão Rio Grande, a mesma coisa deve acontecer ano que vem e com a tainha. Essa cheia, ela acaba assoreando a Lagoa dos Patos, onde é o berçário, como você mesmo falou, né? E não fica espaço, não fica a qualidade da água, a água tem que ter uma certa salinidade lá, aí perde essa salinidade, tanto pro Camarão quanto pra tainha. Então, com certeza, podemos esse ano talvez ter uma super safra, digamos assim, apesar das restrições não podemos pescar muito, mas corremos o grande risco de ano que vem não ter tainha. Bom, isso porque a tainha, ela acaba fazendo a desova lá, né? E depois que ela vem pra cá, como é que funciona essa logística? Ela vem subindo? Isso, ela sai da Lagoa dos Patos, pela cidade de Rio Grande, onde fica a barra. É como se fosse a nossa barra aqui de Itajaí. As enchentes do vale, a água tem que sair por aqui. Essa enchente que está acontecendo no Rio Grande tem que sair por lá, ela vai empurrar o peixe, né? Então, provavelmente não vai ter essas matrizes, essas mães, as tainhas, que estariam reproduzindo ano que vem, provavelmente não vão mais estar ali. Assim como os juvenis, né? Então, esse é o risco que se corre. Ela sai de lá, ela migra e vem pro norte. Por isso, nós dependemos aqui do vento sul, vento sudoeste, que é bom pra gente, é, sudeste, pra trazer ela pra terra, onde os nossos pescadores artesanais, que agora está liberado, que é o arrasto de praia, ela possa vir pras praias pra ser capturada assim como essas que a gente viu aqui no mercado. Já percebe essa dificuldade do produto chegar até aqui nesses primeiros dias, né? Sim, hoje ela tem dado aquela região de Laguna, Imbituba, Garopaba, até Apalhoça. Só que como o mercado consumidor de Florianópolis é bem maior que o nosso, da Tainha, ela acaba ficando por lá, não está chegando aqui. Eu acredito que vai melhorar a partir de amanhã. Amanhã libera a pesca artesanal anilhada, que são barcos de pequenos portos, até 20 toneladas, que esse sim, tem uma cota aí de 580 toneladas, mais ou menos, se não me engano, que vão dar um reforço pra nossa captura. E depois, dia 1º de junho, então, a frota industrial, que apesar das restrições... Tá bem, seu Valmir, obrigada pela participação. Então, o sentimento é esse. Lembrando que esse ano está liberado pra pesca industrial 480 toneladas da Tainha e pra artesanal 586 toneladas. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.